Cara, eu queria dizer primeiro que é uma honra estar aqui te entrevistando. Acho que você representa um dos maiores dubladores do Brasil, acredito nisso. E assim, só de ouvir sua voz já marca muito, né? A gente lembra dos personagens, década de 90, 2000, pelo menos que é o meu ano, né? E eu queria fazer algumas perguntas aqui pra você, vamos ver. O que foi te passado pra criação da voz do personagem do Optimus? E você verifica as características do personagem antes pra criar a voz, como funciona? O Optimus, a primeira vez que eu fiz foi em Beast Machines, que era uma animação. Ele era um gorila, né? Então assim, a gente segue o original o máximo possível. Mas eu, como sou fã da série clássica, eu pegava todos aqueles elementos clássicos e incorporava no personagem. E eu coloquei uma roupagem mais humana nele, uma coisa mais... Porque o original é um pouco mais radiofônico, mais imponente. Eu botei ele mais humano, mais brasileiro, assim. E pra criar um personagem, né? O que eu faço? Eu pego várias referências. Eu estudo a respeito. Então assim, quando eu fui fazer o primeiro filme de Transformers, eu li tudo a respeito. Eu perguntei pra Paramount, tudo que vocês possam me dar de informação do personagem. Pesquisei sobre o dublador original, Peter Cullen. Tudo eu procuro, entendeu? Me inteirar pra poder fazer o melhor possível. E colocar o meu tempero também, né? Colocar. E você teve liberdade na criação do personagem? Como que foi com os diretores, com a galera? Você teve liberdade total pra criar? Sim. O Michael Bay, do primeiro filme, né? Ele pediu as vozes que fizeram o Optimus, de animação. Então eu me escalei, escalei outras pessoas. E assim, eu não fiz igual ao original. É aquilo que eu fiz. Eu fiz mais humano, não fiz voz parecida com o original, nada disso não. E eu achei, eu acho que não sei se eu vou passar. Se ele quiser uma voz exatamente original, eu não vou passar. Mas ele aprovou e gostou. Entendeu? Eu falei, não, é desse jeito que eu quero. Eu tive a oportunidade de encontrar com o Michael Bay, pessoalmente, aqui em São Paulo. No lançamento do último filme de Transformers. E falei com ele pelo telefone também. Foi muito engraçado. Ele passando informações de como é que ele queria. Não, nesse filme ele tá mais assim, tá mais assado. Ele é muito criterioso. Então você falou diretamente mesmo com ele. Sim. E foi, tipo, uma união. Tipo, o que ele quis e também a sua liberdade. Ele deu bastante liberdade mesmo, assim. Isso eu achei muito interessante. Porque muitos produtores, muitos clientes querem que a voz seja igual ao original. É, então essa era a minha curiosidade. É, não há necessidade. Tem que ter um espírito, entendeu? Ser igual, porque às vezes não funciona pra gente. Até porque, é, então isso que eu ia falar. Até porque o nosso jeito de falar, as nossas gírias, o nosso... É totalmente diferente, né? Então tem que ser adaptado, não é? Exato, exato. Alguma dificuldade a mais de dublar uma máquina como ele, comparado a um personagem de desenho ou um mais humano? Não, porque ele tem um espírito humano ali, naquela carcaça de metal. Ele só é mais clássico, como se fosse um cavaleiro do Rei Arthur, entendeu? Mas eu não posso também cruzar a linha e ficar um pouco pedante, arrogante. Tem que tomar um maior cuidado, não ficar exagerado, não ficar estereotipado. Então tem que seguir na linha da normalidade, da coisa soltinha, clássico, entendeu? Mas também não posso falar... E aí, meu bobinho, meu irmão, qual é? Não, eu não posso. Entendeu? É como se fosse um homem de 60 anos, clássico, entendeu? Que gosta de... Tem bom gosto, tem um cara bacana, é um paizão, assim, entendeu? Você cria todo o personagem, assim, na sua cabeça pra... E eu sinto, assim, o Optimus não poderia falar isso. Tem uma cena de um dos filmes que ele tá brigando com o Megatron e ele fala Sua lata velha. Aí eu falei, ai, sua lata velha, não sei. Mas aí acho que o cliente pediu, não, deixa a lata velha. Eu falei, tá bom, tudo bem. Mas tem coisas que eu fico, entendeu? O Optimus não falaria isso. Todo ator tem isso, né? Você já sente o que o personagem iria falar ou não. É como se ele estivesse vivo mesmo. Como é emoção de dublar esse personagem de uma franquia tão grande e famosa no cinema? Tipo, o que isso significa pra você? É um sonho de criança, né? É um sonho de criança, assim, é indescritível. Até hoje não caiu a ficha.